Música Já tô chegando aqui na casa dela, tá ligado? E a gente vai fazer do jeito que eu falei pra vocês, mano Vou buscar ela, mano E a gente vai parar na porta do motel, tá ligado? E vou fazer, mano, essa proposta pra ela, né? Porque ela não quis nem saber de ir comigo no Uno Botou um monte de defeito, né? Eu acredito que pro Uno ser um carro antigo, um carro velho E o R8 é um carrão, né? Então, como que muda as coisas? Então, mano, já tô aqui na frente, tá ligado? Daqui pra frente eu não vou falar muito com vocês Vou conversar só com ela Oi! E aí, tudo bom? Tudo bem? Beleza! Como que cê tá? Tô bem, e você? Tô de boa Que bom Será que fechou aqui? Acho que não fechou não, hein? E aí, tranquila? Tranquila Então, meu, escutei de longe Ele deve tá chegando Escutou? Não, meu, eu queria ter saído de Uno com você Você ia ter o sonzeiro dele, velho Aí você ia ouvir de longe o som Não era vermelho? Claro Aqui? É Ah, eu comprei outro, aquele lá Eu enjoei dele, sabe? É, eu comprei outro Gostoso Você tava aprontando ali? Você não tava fazendo nada hoje? Tava fazendo nada Bem tranquilo Hoje em dia Tava um dia parado também, né? Tá Você vai um dia bom, né? Pra sair e fazer uma ronezinha, né? Sim, eu vim que é tranquilo Dá uma ronezinha e tal Tô indo muito rápido Eu gosto Eu gosto Eu gosto Pô, mas eu ia falar pra você Qual que é o problema com o De sair e dar uma volta no meu Uno? Você vai ter que dar uma volta no meu Uno comigo, hein? Ah, eu sabe Eu gosto Gosto assim, mano Barulhento? O que? Eu digo Jetta Quanto Jetta? Todos os carros que são mais Mais esportivo, assim? É, mais esportivo Eu acho mais legal Ah, entendi Ah, quem que não gosta, né? O Uno é antigo, né? O Uno? É Ah, o Uno ele é 2010 Ele não é tão antigo É um carro bom O Uno é um carro da hora Você tinha que ter aceitado E sair comigo no Uno O Uno era um carrão, pô Será? É Você quer tomar um sorvete Quer comer O que que você acha? Ah, não sei Tomar um açaí? Acho que eu queria comer, hein? Comer? É Pode ser Comer? Vamos lá Vamos chegar rápido, né? Assim chega rápido Chega rápido não Você já saiu com bastante gente Lá do Tinder? Ah, não Eu tenho selecionado Melhor, sabe? É Eu prefiro Mas por que assim? Selecionado? Ah, tem os caras Que parece que não tem nada a oferecer Sério? Mas em que sentido assim você acha? Ah, sei lá Tipo De pagar as coisas De ter um carro bom De ter um carro bom Acho que É porque geralmente É o pessoal que você Já fez esse olhar aqui Sou aperrapado Sou aperrapado É louco Não, mas tem muita gente boa também Não tem? Ah, tem É Tipo eu Você que boa te conhecer É, você é gente boa Você é gente boa? Parece que sim Ah, eu sou amor E faz tempo que você está solteira? Faz É? Quanto tempo? Uns 4 anos mais ou menos Ah, então foi bastante Bastante Pra namorar tem que valer a pena É, meu Hoje em dia é complicado, né Tipo encontrar alguém assim Que vale a pena, né Com certeza Bem complicadão Porque Hoje em dia o povo é golpe em cima de golpe, né Golpe em cima de golpe Golpe em cima de golpe Você dá os golpes também ou não? Não, eu sou tranquila Não dá golpe? Não Certeza? Aham Hoje em dia eu falava sem Hoje em dia as mulheradas Dão os golpes, cara É, não dá pra generalizar a coisa Não dá pra generalizar Não é todas Mas eu sou tranquila Mas você conversa com bastante cara lá Lá do Tinder? Alguns É Que nem eu te falei Eu estou selecionando bastante Cri minha conta lá esses dias, sabe Que eu não morava aqui, né Ah, é? Aí Nossa, ele é complicado Pra conhecer o pessoal, né Tipo Mudar de cidade É Porque é tenso Porque é tenso conhecer todo mundo É, o aplicativo ajuda Dá uma facilitada, né Uhum Complicado O problema é É Que às vezes também Igual você falou, né Às vezes aparece um pessoal meio louco assim Tipo É É zoado Tem que Tem que dar uma selecionada mesmo Senão acaba se Entrando em problema, né Também, né Sim Com certeza Tem um lugar Aqui na frente Tem um lugar certo Que eu acho Pra não ir pra mim Passar ali Vai ser Você me fala Tá Vai ser Gostar do lugar Não sei Acho que chegamos, hein? Mas tem Restaurante ou o que? Aqui Aqui Como assim? Hã? O que que é aqui? Ah Aqui? Então Como assim? Aqui é uma tela É, então Vai comer aqui? É, então Não sei, né Daí você tem que me dizer Tipo assim É que vi que você Bem seletivo Assim Então acho que é melhor Sei lá, gente Meio que direto no ponto, né Sério isso? É, eu acho que tipo assim Tem a opção assim De decidir se nós entro Ou não Sabe? Sei lá O famoso Dao desce Entendi Nossa Não imaginava Me pegou de surpresa Mas tudo bem É Vamos então Mas tem que ser rápido Porque não vai que compromisso Sério? Vamos Não Eu acho que não demora Dois minutos, hein De jeito que quiser Ah, verão Então partiu, então? Vamos Bora, então E rapaziada Voltamos pra casa Mano O dia praticamente já acabou Nada a declarar, né Sobre o que aconteceu Eu acho que é melhor Deixar em off Cês viram aí, né Então eu não vou entrar em detalhes E deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Cês gostaram dessa menina, mano Do jeito dela Porque Eu achei ela uma pessoa da hora Porém, mano A parte dela Não querer andar no uno comigo Isso me chateou, tá ligado? Então deixa aí nos comentários A opinião de vocês Que eu vou estar lendo aí O comentário aí De todo mundo Beleza? Bom, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis 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 E é nóis